Amilcar e Virgílio Valente eram militares na Itália no início do século passado. Ainda vivendo na velha bota, Amilcar se casou com Carmela Josefina, com quem teve dois filhos. Infelizmente morreram por causa da gripe espanhola. No dia 1º de agosto de 1920, nasceu o Benevenuto Valente, filho de Almícano, ou de Amilcar, e ele quer dizer bem-vindo, bem-vindo, italiano, bem-vindo. A família naquela época morava na comuna de São Jorge, na região de Veneza. Devido às dificuldades vividas na Itália depois da Primeira Guerra Mundial, a família decidiu emigrar para o Brasil. Foram morar numa fazenda em Pariri, ali na região de Bauru. Amilcar era a pedreira e ajudou a construir aquela cidade. Anos depois, Benevenuto se casou com Antonieta Regina, com quem teve quatro filhos. Um deles, Valdeiris Valente, veio morar em Jundiaí. Ele já era casado com Antonia Iris. Na Vila Progresso, o casal comprou uma padaria e, durante 27 anos, Valdeiris foi comerciante. Depois vendeu a padaria, se aposentou. A esposa dele continua trabalhando em outra panificadora. Valdeiris e Antonia Irias tiveram duas filhas. Todas as famílias, cujas histórias são relembradas aqui no Itália Canta, serão homenageadas posteriormente no Circo de Italiano de Jundiaí. Nesta ocasião, receberam diplomas confeccionados pela gráfica Rami, também parceira deste projeto. Representando a família Valente, Valdeiris Valente, pai e a doutora Fernanda Valente e filha, estão conosco aqui no nosso Difusora Acontece. A música de hoje será a música Champagne, de Pepino de Capri. Valdeiris, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem. Tudo bem? Vendeu a padaria, faz quanto tempo? Acordo tempo. Você vendeu a padaria, faz quanto tempo? Faz cinco anos. Cinco anos que vendeu a padaria. Ela aposentou, não quer mais acordar cedo ou não? É que a idade vai chegando e não dá mais para carregar peças e a gente evita então de fazer força e então a melhor coisa foi parar. Agora, é incrível, né? Embora a Jundiaí seja uma cidade eminentemente descendente de italianos, o pão italiano não é o que mais vende na padaria, é o pão francês, né? Tá ruim esse negócio desse microfone, meu grado? Fecha aqui, abre lá, assim fica difícil falar, né? Vamos mudar aqui, vamos mudar para lá. Deixa eu mudar esse microfone para lá para a gente fazer diferente. Alô, Pelé, vem arrumar esse microfone aqui que é melhor. Fica melhor assim. Isso, agora fica melhor. Então, o pão francês vende mais que o pão italiano, né? É, o pão italiano, ele, pela qualidade dele, é muito caro. Você fazer um pão italiano não é como é feito o pão italiano hoje. É mais caro, né? É, e dá muito mais trabalho, porque o pão italiano, na realidade, você teria que deixar ele vários dias, fermentando. Então, se você for ver, dá muito trabalho para fazer um pão italiano, porque hoje em dia tem massas preparadas para isso. É verdade, né? Você compra a massa, põe no congelador e põe e passa lá. Não precisa mais a coisa a duas horas da manhã para fazer pão, né? O pão francês, na realidade, também, hoje, você pode comprar a farinha no supermercado. Fazer em casa. E você faz em casa, você vai só molhar ele ali e vai assar na sua casa. Dá uma poteada ali. É um pão francês normal. Ah lá, que beleza. Agora, Geraldo, por favor, puxa esse microfone para a gente usar ele para cá. Deixa eu pegar aqui o bom dia da doutora Fernanda, que também deve gostar de um pão, mas não sei se ela gosta mais de pão italiano ou de pão francês, né, doutora Fernanda? Bom dia. Bom dia. Gosto dos dois. Mas o pão francês é o mais consumido, não é como a manteiguinha? Com certeza. Todos os dias. Todos os dias. Você já foi à Itália? Não. Não? Não. Ele já foi à Itália? Também não. Também não. Vocês, assim, enquanto descendentes de italiano, chegaram a conversar ou ter na família alguém, o albisavô, o tataravô, sei lá, alguém que veio da Itália e conviveu com vocês? Então, o meu avô, né, chegou com quatro anos, né, o Benevenuto. O Benevenuto. E o pai da minha mãe também, chegou com sete. Sete anos. Sete anos. Sete anos, né, os dois. Pelo fato do meu avô, ele não ser naturalizado. Tem até uma aposentadoria, Itália, não? É, então, mas não temos. É, então, deixa eu só puxar esse microfone aqui. Vamos fazer assim, diferente, vai ficar bem mais fácil. Você, como advogado, você vai, você vai atrás e vai conseguir essa dupla cidadania, né? O avô, sim. Formado em qual área do direito? Direito civil e criminal? É, eu sou especialista em direito do trabalho. Do trabalho. É, mas no meu escritório nós, né, fazemos o civil, o trabalhista. E na culinária, o que você mais gosta de comer dos italianos, aí? Macarrão. Macarrão. Com molho vermelho ou molho a pesto? Molho vermelho. Vermelho, de bolanguesa. Vermelho. Carne moída. Não, não, eu prefiro sugo. Sugo. Isso. É interessante, né? O tomate, às vezes, está custando 10 reais o quilo, mas aquele saquinho, aquele sachê custa 90 centavos. 99. Que tomate é esse que eles arrumam que custa tão barato se o quilo do tomate está caro? Ele deve estar cheio de chuchu ali, daquele molho de tomate. Deixa eu passar para lá. Valderiz Valente, agora o Gerola me ajuda aqui. Valderiz Valente, comida italiana na sua casa quantas vezes por semana? Na minha casa, se não tiver macarrão nada, três vezes por semana, eu mando minha mãe passear. Normalmente, aos domingos, né? Só aos domingos? É, aos domingos tem ou macarrão ou nhoque. Ou nhoque. Inclusive, a minha esposa inventou nhoque de batata doce. É mesmo? Nossa, é fora de sério. Gostou, né? Porque ele pega o sabor do doce, da batata, né? Da batata doce. E com o sabor do salgado, fica excelente. Mas eu não falo nada, porque eu compro pizza e minha mulher faz uma sopa e eu ponho um pedaço de pizza na sopa. É, que maluco. Porque, sei lá, pô, como é que chama? Meu pai falava, meu avô falava, fazer uma espotate. Fazer um espotate, né? Vai, misturava tudo. Fazer um espotate todo, uma saroca lá, como falava o Helio disso antigamente, né? Agora, quantos filhos tem? Eu tenho dois filhos, né? Dois filhos. A doutora Fernanda? A Adriana, que é a mais velha. É advogada também? Professora de Pilates. E a Fernanda, que é advogada. Fernanda, que é advogada. E eu tenho uma netinha que falou, não esquece de mim, vovô, fala meu nome. Ela chama. Maria Clara, Valente Cunha. Cunha, 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 você é nora do nosso João. Eu sou neta. Você é neta, neta do Gaspar da Cunha. Do Gaspar. Que mora lá no Jardim Esplanada. Que trabalhou aqui na Difusora e que, infelizmente, ficou viúvo o ano passado. Acho que ele perdeu a esposa, né? Faz dois anos. Dois anos. Nós divulgamos aqui. Na época, inclusive, ele pediu para divulgar e... Ele está bem, né? O Gaspar. Está trabalhando. Aposentou, né? Durante muito... Foi motorista aqui na Difusora e ele também foi instrutor de autoescola. Sim. Né? Aquele clão dele lá, escuro, lá. Parece o vigilante rodoviário. É voz de veludo. Ele tem uma voz boa. Minha voz, perto dele, é lixo. O vozeirão dele lá. Ele foi inocutor também aqui na Difusora, mas ele teve uma época maior dirigindo os carros aqui na Emissora, né? Gente da menor qualidade. Muito bem. Vamos ouvir uma música? O que falamos? Uma música? É champanhe. Ou você prefere vinho? Não, a champanhe está bom. Está bom? Até porque a champanhe vem do vinho também, vem da uva, né? Infelizmente, o vinho me dá dor de cabeça. Isso aí você toma o quê? No lugar do vinho? Cerveja? Na cervejinha, pera aí. Uma caipirinha? Eu não sou de bebê, não. Nada, nada? Não. Chupa uva assim? Nossa, isso é toda semana. Agora tem uva o ano inteiro, né? Nunca vi um negócio desse. Diga-me, viu pessoal, dezembro, janeiro, um bocadinho de bebeira. Agora tem uma em junho, tem uva. O tempo está ficando meio louco, né? Está de cabeça para baixo. Eu lembro que manga só existia no fim do ano. Hoje eu passei lá na Vila Progresso, tem um pé de manga que tem manga. É. Pô, manga na rua, manga rosa. Eu nunca vi isso. Com flor. Nossa, aquela doce manguinha. Com flor. Está ficando meio... Está tudo louco, né? É. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Com medo que algum dia isso... Sai e Guarabira cantaram e estão até hoje. Isso aí você vê, há tanto tempo atrás, eles já imaginavam que isso ia acontecer e está acontecendo agora. Eu tive, faz um tempo, lá no Rio São Francisco, ali na divisa de Petrolina, que fica em Pernambuco, com o Juazeiro, que fica na Bahia, o Rio São Francisco passa bem pertinho ali, né? Na barragem do Sobradinho e depois desce, vai lá para Sergipe. Eu vou dizer para vocês, dá dó de ver aquele monstro daquele rio tão bonito secando as margens. Ele está secando, ele está secando. E ainda estão fazendo a transposição do rio em algumas partes. Estão acabando com a nossa água. Daqui a pouco não vai ter mais água doce para se beber. Como é que vai fazer? Vai morar no deserto? Está tudo de cabeça para baixo. Mas esse é um outro assunto. Obrigado pela presença, parabéns, Valderiz Valente. Quando você voltar com a padaria, você vai montar uma outra padaria, eu vou tomar um café lá com o leite. É, quem sabe na próxima. Obrigado com o pão e manteiga. Obrigado pela presença. Doutora Fernanda, qual é que é o seu escritório, doutora Fernanda? Obrigada. O meu escritório é na Vila Liberdade, Rua Cruz e Souza, número 352. É Monteiro e Valente. Monteiro e Valente. Vamos ver ali, Rua Cruz e Souza. E Souza. Cruz e Souza. Tem aquela rua, tem a Carlos Gomes e a gente entra na Vila Liberdade. Isso. Tem aquela rotatória da pracinha, é por aí, perto do candeeiro, não? Perto. É, perto do posto. Ah, está ali na entrada. Isso, da Vila Liberdade. Vila Liberdade. Então, tá bom. Parabéns pela homenagem, viu? Obrigada. Lembrando que a homenagem continua. Todas as famílias serão homenageadas no Círculo Italiano e lá vão receber diplomas confeccionados pela gráfica Rani. Aqui o Souza está filmando, já já tem fotografia e tudo bem dentro de um ambiente familiar, como pressupõe, como está no viés dos italianos, está no sangue italiano a família. Dia 26 de julho, no Círculo Italiano, Antigo Floresta, ali bem em frente ao Exelias. Hoje, supermercados. Boa. Um grande abraço e boa semana. Obrigada. E para cantar italiano, a música Champagne, vem aí Daniel Boaventura.